No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Vânia Barbosa e Adriana Souza. Olá, hoje é terça-feira, onze de dezembro de dois mil e dezoito. Hoje é o dia do engenheiro. E neste mesmo dia, em mil novecentos e noventa e sete, há vinte e um anos, era assinado o protocolo de Kioto. E estes são os destaques desta terça-feira. Manchete. Justiça do Rio de Janeiro ordena a redução do pedágio da Via Dutra. Município do Rio planeja conceder reajustes no salário de janeiro de dois mil e dezenove. Senado pauta projetos que coíbem aos tratos a animais. Carteira Nacional de Habilitação com Chip é adiada para o final de dois mil e vinte e dois. Presidente Emmanuel Macron anuncia o aumento do salário mínimo na França. Autoridades indianas adotam restrições para preservar o Taj Mahal. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vota hoje a prorrogação de duas leis em vigor no Rio. A da calamidade pública na administração financeira e a manutenção do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Ambas estão em vigor somente até o fim do ano. E de acordo com a proposta para atualizá-las, iriam até 2023. Os dois projetos de prorrogação são de autoria do governador Luiz Fernando Pesão, do MDB, preso há duas semanas na Operação Lava Jato. Na justificativa para levar adiante o estado de calamidade pública, o governador preso, suspeito de corrupção, culpa à queda de ICMS e a menor arrecadação de royalties do petróleo. O Museu Nacional, que foi totalmente destruído por um incêndio no dia 2 de novembro no Rio de Janeiro, recebeu uma doação no valor de 180 mil e 800 euros do governo alemão. A quantia, equivalente a cerca de 808 mil reais, será utilizada na recuperação do acervo resgatado dos escombros. O cônsul-geral da Alemanha, no Rio de Janeiro, Klaus Zillikens, afirmou que a doação representa apenas uma etapa inicial, já que o Museu Nacional vai continuar sendo assistido. O governo alemão pretende disponibilizar um aporte de até um milhão de euros, que devem ser repassados conforme as demandas do museu. O dinheiro será usado na compra de materiais específicos de recuperação, listados pelas equipes de busca. A Justiça Federal, no Rio de Janeiro, anulou os efeitos de reajustes das tarifas de pedágio cobrados na rodovia Presidente Dutra. A via, que liga São Paulo e Rio de Janeiro, é administrada pelo grupo CCR. A decisão acatou a ação movida pelo Ministério Público Federal, que questionava reajustes aplicados pela concessionária nos anos 2010 e 2011. A medida determina a imediata redução das tarifas de todas as praças de pedágio da Nova Dutra. O órgão não informou para quantos valores de pedágio devem ser reduzidos. Em nota, a CCR Nova Dutra afirmou que a Nova Dutra vai apresentar recurso contra a decisão, que deve ser suspensa, até que o Tribunal Regional Federal, da segunda região, aprecie a questão. A Prefeitura do Rio planeja conceder na Folha de Janeiro de 2019, paga em fevereiro, um reajuste salarial. Pelos cálculos já feitos, o aumento será superior a 8% devido ao percentual acumulado de pouco mais de dois anos que os servidores não tiveram revisão de suas remunerações. A informação foi confirmada pelo secretário da Casa Civil, Paulo Messina. O secretário informa também que os motivos sobre os reajustes não serem pagos agora, no salário de dezembro, é porque o Executivo está correndo atrás dos recursos para quitar a segunda parcela do 13º salário de 2018, no próximo dia 20. A revisão salarial vai abranger ativos, aposentados e pensionistas. No Rio de Janeiro, 11 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer Bom dia, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Dividida em cinco módulos, a exposição inédita Correio da Manhã, uma revolução de imagens nos anos 60, apresenta uma seleção de 88 fotografias publicadas no extinto jornal carioca Correio da Manhã, um dos mais relevantes veículos da grande imprensa brasileira no século XX. As imagens garimpadas no acervo do Arquivo Nacional registram os principais acontecimentos da vida pública do país numa década que mudou o mundo. A mostra pode ser visitada até o dia 23 deste mês na Caixa Cultural. A entrada é gratuita. O local funciona de terça a domingo, das 10 da manhã às 9 da noite. O endereço é a Avenida Almirante Barroso, número 25, no centro da cidade. A Fundação Planetária da Cidade do Rio de Janeiro está fazendo duas observações do céu por semana. Elas acontecem às quartas-feiras e aos sábados, mas só se o tempo estiver firme e sem nebulizidade na cávia. A atividade tem início às 7h30 da noite, durante o horário de verão. Meia hora antes, são distribuídas senhas na rua Vice-Governador Ruvens Bernardo, número 100, para quem quiser participar. Como a entrada é gratuita, a contribuição espontânea do ingresso social, um quilo de alimento não perecível, ajuda a campanha do Sesc Rio Mesa Brasil. Com aulas gratuitas, crianças com mais de 6 anos de idade aprendem desenho com histórias do grafite na Lona Cultural Municipal Elza Osborne, em Campo Grande. As lições acontecem às sextas-feiras, na parte da manhã, no horário de 9h30. As inscrições precisam ser feitas com antecedência na própria Lona ou pelo telefone 3406-8434. O espaço oferece também outras atividades gratuitas durante a semana. O endereço é na estrada Rio do Ar, número 220, na zona oeste da cidade. A Galeria Atena apresenta a exposição Arena, do artista Wanderley Lopes. Cerca de 30 trabalhos inéditos, feitos em bronze, vão ocupar todo o espaço expositivo da galeria. Produzidas neste ano, as obras da exposição se unem em torno da questão do tempo e da construção cultural. As obras são feitas a partir de moldes dos objetos originais, o que as torna muito próximo ao real, não parecendo, em um primeiro olhar, serem em bronze. A entrada é gratuita e a amostra pode ser conferida de terça a sábado. O endereço é Rua Estácio Coimbra, número 50, em Botafogo, zona sul da cidade. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Obrigada, Jade. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói tem céu claro, a umidade relativa no ar é de 94%. Para amanhã, a previsão é de céu claro e agora, na ilha do governador, 31 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região derrubou a liminar que suspendia o acordo entre as empresas Boeing e Embraer para a criação de uma nova empresa. A decisão desta segunda-feira é do desembargador Luiz Alberto de Souza Ribeiro. Na última semana, o juiz Vitório Díuzio Neto, da 24ª Vara Cível Federal de São Paulo, havia concedido uma liminar para suspender o acordo entre as fabricantes de aviões. Em julho, a Boeing e a Embraer assinaram um acordo de intenções para formar uma joint venture na área de aviação comercial, avaliada em 4,750,000,000 de dólares. Nos termos do acordo, a fabricante norte-americana de aeronaves vai deter 80% do novo negócio, que é Embraer, os 20% restantes. Um balanço divulgado pelo Ministério da Saúde mostra que, do total de 8.517 vagas ofertadas no último edital do programa Mais Médicos, 98,7% foram preenchidas. Ainda estão abertas 106 vagas em 29 localidades para as próximas etapas da convocação, A maior parte delas no estado do Amazonas. Também restaram 20 vagas no Amapá e no Pará. O Ministério da Saúde informou que, até às 11 da manhã desta segunda-feira, 53% dos profissionais com registro no Brasil que se inscreveram no edital de convocação do Mais Médicos já tinham se apresentado ou iniciado suas atividades nas localidades escolhidas. Elas somam 4.508 médicos, de acordo com o balanço divulgado pela pasta. O Senado deve votar, nesta terça-feira, dois projetos que combatem abusos e maus-tratos a animais. As matérias tramitam em conjunto e foram incluídas na ordem do dia do plenário para que sejam apreciadas de forma rápida pelos senadores, sem passar pelas comissões temáticas. Elaborado na última quarta-feira pelos senadores Randolfo Rodrigues, da Rede, e Eunício Oliveira, do MDB, presidente do Senado, o projeto de lei eleva a pena de maus-tratos e estabelece o pagamento de uma multa para estabelecimentos comerciais que forem coniventes com a prática. A proposta altera uma legislação de 1998 relativa a condutas lesivas ao meio ambiente. Se aprovada pelos senadores e, posteriormente, pela Câmara, a pena de detenção para o abuso, ferimento ou mutilação de animais silvestres ou domésticos vai aumentar para pelo menos um ano e, no máximo, três anos. O Conselho Nacional de Trânsito adiou para 31 de dezembro de 2022 o novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação, com chip. Antes, o prazo previsto para o início de expedição da nova CNH era para o próximo dia 1º. A medida foi anunciada há um ano. De acordo com a nova resolução, publicada em novembro, os órgãos e entidades executivas de trânsito dos Estados e Distrito Federal vão ter até o final de 2022 para adequar seus procedimentos ao futuro padrão de CNH. Além das mudanças na carteira de habilitação, a exigência das novas placas do Mercosul para veículos no Brasil foi outra novidade que teve diversos adiamentos. No Rio de Janeiro, 11 horas 37 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Lohane Alvim, bom dia. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá, Adriana, Vânia. Vamos começar falando da NASA, que fez um tweet brincando com o resgate do herói Tony Stark em Vingadores Ultimato. Após a divulgação do trailer que mostra o Vingador à deriva no espaço, vários fãs mandaram mensagens pedindo que a agência espacial salvasse o personagem. A resposta da agência foi Ei, Marvel, ouvimos falar a respeito do Tony Stark. Como sabemos, a primeira coisa a fazer é ouvir o controle de missão por Vingadores, temos um problema. Mas se ele não puder se comunicar, então recomendamos que as equipes terrestres usem todos os recursos para escanear os céus em busca do homem perdido. Legal, né? Muito bom. E ainda falando da NASA, a agência espacial americana informou nesta segunda-feira que a sonda Orysys-Rex descobriu água na superfície do asteroide Bennu. O corpo rochoso é monitorado pelo equipamento desde a última semana. A sonda conseguiu fazer a detecção graças a dois espectrômetros, que indicam a presença de hidróxidos, moléculas que contêm átomos de oxigênio e de hidrogênio unidos. E ao menos 40 empresas da poluente indústria da moda, como Adidas e Burberry, se comprometeram a reduzir em 30% suas emissões de gases de efeito estufa até 2030, paralelamente à COP24 na Polônia. A indústria da moda é a segunda mais poluente do planeta depois do petróleo e, segundo estimativas, representa 10% das emissões de CO2. O texto foi assinado durante a 24ª Conferência do Clima da ONU, que é realizada na Polônia. E para fechar, um carro solar, projetado e construído por estudantes universitários da Austrália, bateu o recorde mundial de menor consumo de energia. O veículo chegou a Sydney na última sexta-feira, dois dias antes do previsto, após ter percorrido mais de 4 mil quilômetros. O carro consumiu o equivalente a 40 dólares australianos, cerca de 113 reais de energia, mantendo uma velocidade média de 85 quilômetros por hora, percorrendo 650 quilômetros por dia. E essas foram as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Obrigada, Lohane. Até amanhã, Lohane. Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. O dólar no câmbio comercial está cotado a 3 reais 9013 para a compra e a 3 reais 9023 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a 4 reais 4,459 para a compra e a 4 reais 4,486 para a venda. O valor do salário mínimo é de 954 reais. A inflação de novembro, medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de menos 0,49%. A Abovespa opera em alta de 0,03%. Os preços ao consumidor da Venezuela subiram 1,3 milhão por cento no ano, nos últimos 12 meses, até novembro. A informação foi divulgada pela Assembleia Nacional, que é controlada pela oposição. O Fundo Monetário Internacional previu no início deste ano que a inflação superaria 1 milhão por cento em 2018 e 10 milhões no próximo ano. De acordo com a Assembleia Local, a inflação mensal desacelerou para 144% em novembro, em comparação com os 148% do mês anterior e os 233% registrados em setembro. O presidente, Nicolás Maduro, aumentou no mês passado o salário mínimo mensal em 150% para 4.500 bolívares, menos de 10 dólares na taxa de câmbio do mercado negro. Os cidadãos reclamaram que não podiam pagar itens básicos, apesar de um aumento de 60 vezes no valor do salário mínimo em agosto. A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou o adiamento da votação do acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. A votação estava prevista para ocorrer nesta terça-feira. Ela confirmou o adiamento após a reunião com o Parlamento Britânico em Londres. Até o momento, não há data para uma nova votação do acordo do Brexit. O governo afirma que o Reino Unido deve deixar a União Europeia em 29 de março de 2019. Com o adiamento, May faz uma manobra para evitar o que seria uma derrota certa no Parlamento, algo que ela reconheceu no anúncio do adiamento. A Premier justificou o adiamento, entre outras razões, pela questão da fronteira da Irlanda do Norte com a República da Irlanda, que é independente e integrante da União Europeia. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou um aumento de 100 euros no salário mínimo, que atualmente é de 1.200 euros. E esse foi o seu primeiro pronunciamento à nação desde o início dos protestos dos coletes amarelos, há quatro semanas. Ele também disse que aposentados que recebem menos de 2 mil euros por mês não vão precisar pagar uma contribuição social, generalizada em 2019. E informou a isenção de impostos e taxas às empresas sobre as horas extras pagas a seus funcionários até 2019. O presidente também prometeu um debate sem precedentes para conduzir uma profunda reforma do Estado. As autoridades indianas multiplicaram por cinco o preço da entrada no Taj Mahal para os visitantes locais. O projeto visa limitar o número de turistas e reduzir os danos causados ao monumento turístico mais importante da Índia. O ingresso, tudo incluído para o mausoléu, construído no século XVII, pelo imperador mongol Shah Jahan, em memória de sua esposa Mubtaz Mahan, passou de 50 para 250 rupias para os turistas indianos. A maioria, entre os cerca de 15 mil visitantes diários ao palácio, trazendo para o dólar, o valor, passou de 70 centavos para 3,50. Já o ingresso para turistas estrangeiros ao Palácio de Mármore Branco da cidade de Agra, no norte da Índia, subiu de 16 para 19 dólares. No Rio de Janeiro, 11 horas, 45 minutos. Brasileiros formados no exterior já podem se inscrever no programa Mais Médicos. E a repórter Aline Duvalli tem mais informações. A partir desta terça-feira, 11 de dezembro, médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior e que ainda não possuem registro no Brasil, o CRM, podem iniciar o processo de inscrição para o programa Mais Médicos. Os candidatos terão até o dia 14 de dezembro para enviar os 17 documentos exigidos. O secretário nacional de gestão do trabalho e da educação na saúde, Marcelo Melo, explica como será feita a validação do registro dos profissionais selecionados. Esses médicos, eles passam por um processo de validação pelo Ministério das Relações Exteriores. Então, existe um departamento dentro do Ministério da Saúde, ligado ao Ministério das Relações Exteriores, que vai olhar esses documentos, saber se esses documentos são válidos, se essa faculdade existe, se ele tem antecedentes criminais no país de origem. Depois que isso é validado, então o Ministério das Relações Exteriores nos homologa essa inscrição e aí ele vai poder escolher. O secretário ainda ressalta que os formados no exterior, sejam brasileiros ou não, devem ter dedicação exclusiva às unidades básicas de saúde. Aqueles que não atendem a esse critério são notificados pelo Conselho de Medicina da região e excluídos do programa. Confira o edital e informações adicionais no site saúde.gov.br. Reportagem Aline do Vale. Câmara discute e implantação de placas no padrão Mercosul nesta terça-feira. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados vai fazer uma audiência pública nesta terça-feira para discutir a implantação das novas placas de veículos no padrão do Mercosul. Segundo o professor do Departamento de História da UNB, Virgílio Caixeta Reis, a obrigatoriedade da implantação destas novas placas serve para trazer mais segurança contra clonagem e roubo de veículos. A troca das placas aprofunda o funcionamento do Mercosul, à medida que há uma confiança ampliada no sentido de compartilhar dados entre os quatro países e, por conseguinte, ter como objetivo a melhora da segurança para todos os cidadãos do bloco. A deputada Cristiane de Souza Yared, uma das autoras do requerimento para a realização do debate, disse que é importante modernizar. Porém, o grande problema é que ainda não existem os chips nem os equipamentos para monitorar essas placas. Nós vamos apenas trocar as placas porque se nós não temos o chip, nós não temos o equipamento, as câmeras que vão captar essas placas através desse chip para poder segurar e saber qual é o carro que está sendo levado para fora do país. Então, não há por que trocar. Então, o que nós queremos nessa audiência pública é que, se nós não ficarmos satisfeitos, nós vamos sustar essa resolução do contrato. É uma promessa do presidente da comissão, se nós decidimos, se nós tivermos coro, ele coloca em votação e susta essa resolução. Essa audiência pública, que está prevista para a tarde desta terça-feira, também deve discutir a questão da data da implantação das placas. Isto porque, no começo do mês, as placas se tornaram obrigatórias no Rio de Janeiro. Até esta segunda-feira, elas deveriam ser implantadas no Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e Rondônia. Já o restante do país teria até o último dia do ano para se adaptar. É importante destacar que nem todos os motoristas precisam fazer a troca das placas. A mudança é necessária apenas para os carros novos, que ainda serão emplacados, e para os veículos com troca de propriedade, de domicílio e de alteração de categoria. No Mercosul, Argentina e Uruguai já adotaram as novas placas. Faltam, então, Brasil e Paraguai. As placas do Mercosul são brancas e azuis, com o nome e a bandeira do país e o emblema do Mercosul. Elas têm quatro letras e três números e um QR Code que trará maior segurança contra a clonagem de veículos. Foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares, representantes do Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, da Associação Nacional dos Detrans, da Comissão de Trabalhos da Federação Brasileira de Identificação Veicular, a FEBRAIVE, da Federação Nacional dos Despachantes de Trânsito, a FENADESP, da Associação Nacional de Estampadores de Placas para Veículos e do Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas do Brasil. A reunião está prevista para ocorrer às duas horas da tarde, no Plenário 11. Reportagem, Cíntia Moreira. Intervenção em Roraima deve ser votada nesta semana na Câmara e no Senado. E volta Cíntia Moreira com mais detalhes. A intervenção federal em Roraima teve início nesta segunda-feira com a publicação de um decreto no Diário Oficial da União, mas por determinação constitucional precisa do aval do Congresso Nacional. Por isto, o texto vai ser analisado separadamente na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Agora, o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai definir se manda o texto para a comissão ou se o leva diretamente para o Plenário, onde vai designar um deputado para ser o relator. Quando chegar ao Plenário, o projeto de decreto legislativo vai ter prioridade sobre todas as demais matérias da pauta. Segundo o presidente da República, Michel Temer, o decreto nomeia como interventor o governador eleito em outubro, Antônio Denário. Nós achamos que a melhor solução seria efetivamente nomear o governador eleito como interventor, até porque, convenhamos, nesse momento eles já estão lá fazendo a transição de um governo para o outro e isso facilita muito as coisas. Denário vai substituir a governadora Sueli Campos no comando do Estado, que passa atualmente por uma crise na segurança pública. Isto porque os agentes penitenciários de Roraima deixaram de trabalhar, além de os policiais civis deflagrarem paralisação de 72 horas por causa de salários atrasados. Com isto, Antônio Denário vai poder requisitar a qualquer órgão público, civil ou militar, os meios necessários para fazer cumprir a intervenção federal, ressalvado o emprego das Forças Armadas que depende de autorização presidencial. A intervenção federal no Estado já havia sido pedida pela Procuradoria-Geral da República por conta do risco de rebeliões em unidades prisionais. No pedido, a PGR descreveu algumas situações que foram baseadas em relatórios do Ministério Público, como falta de separação entre detentos de regimes aberto, semiaberto e fechado, o atraso no pagamento de salários de agentes penitenciários, o fornecimento de comida azeda e insuficiente aos presos e a falta de combustível para transportar os presos para audiências. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, conta quais são as prioridades desta intervenção. Pagar os salários, acabar com a greve, punir aqueles que cometeram excessos e, obviamente, também fazer uma auditoria de tudo que lá se passa. Então, isso é o que tem que ser feito e o que será feito. Este decreto tem validade imediata, mas, como precisa do aval do Congresso Nacional, As duas casas devem votar em regime de urgência o projeto de decreto legislativo autorizando a intervenção federal. Reportagem Cíntia Moreira Mercado reduz a expectativa de inflação e de crescimento do PIB. Mais detalhes com o repórter Marquesan Araújo. A expectativa do mercado financeiro é de baixa na inflação para 2018. Os economistas também reduziram a previsão de crescimento da economia para este ano. As estimativas constam no boletim Focus desta segunda-feira. Para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é a inflação oficial do país, a previsão é de queda de 3,89% para 3,71%. Esta foi a sétima queda consecutiva para o indicador prevista pelo mercado. A estimativa ainda está abaixo da meta de inflação, que é de 4,5% em 2018. A taxa também está dentro do intervalo de tolerância previsto pelo sistema, que é de 3% a 6%. Para alcançar essa meta, o Banco Central decide elevar ou reduzir a taxa básica de juros da economia, a Selic. Para 2019, a expectativa de inflação recuou de 4,11% para 4,07%, chegando à sétima queda seguida do indicador. A meta central a ser alcançada no próximo ano é de 4,25% e o intervalo de tolerância do sistema fica entre 2,75% a 5,75%. Sobre o produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil, a estimativa do mercado é de redução de 1,32% para 1,30%. Foi a segunda queda seguida do indicador. Para 2019, a expectativa dos economistas para o PIB se manteve em 2,53%. Também não houve alteração na estimativa de expansão da economia para 2020 e para 2021. Para esses anos, a taxa prevista é de 2,5%. Reportagem Marquesan Araújo Rio Esportivo Adriano Dias e Miras Marçalhos, os meninos já estão por aqui, bom dia para vocês. Olha, o Fluminense corre risco de perder o goleiro titular para o futebol mexicano? Não, conta aí para a gente. Verdade, Adriana. Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Mirosmar. Bom dia, meninas. Amigos ouvintes, vamos falar do Fluminense, né, que está aí movimentando o mercado. Ainda vai defender também, talvez, o treinador. É, mas corre risco de perder um dos principais destaques dessa temporada, que é o goleiro Júlio César. Como a Adriana acabou de citar, o Pachuca, do México, está interessado na compra do jogador. O que pode pesar ainda mais é a crise financeira que o Fluminense passa. E aí no Fluminense tem uma situação bem complicada. Ou renova o contrato e vende na próxima jornada de transferências, para junho, julho, ou vende agora. Se vender agora, o Fluminense não rende de jeito a nada, porque o contrato dele termina já em dezembro. E o que pode pesar também na renovação, que caso isso aconteça, o Fluminense ultrapassa o teto estipulado de 150 mil reais na questão de salários. Uma situação bem complicada que o Fluminense vive. Então a tendência é que o Fluminense, por questões financeiras, acabe até vendendo o goleiro, né? Mesmo sendo importante, salvou o time na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o América, né? Se toma aquele gol, poderia ter desandado e ter acabado até um... ocasionando um rebaixamento no Fluminense. E ele foi um dos principais nomes do Fluminense na temporada, junto com o Pedro, principalmente. Foi ele no gol e o Pedro no ataque que brilharam nesse Fluminense, que foi bem sofrido em 2019, 2018. Exatamente. O Fluminense que também busca o nome para o comando técnico, como você citou. Teve três nomes aí disputando, estão três nomes, melhor dizendo. O Jair Ventura, que eu acho que é o mais cotado, também correm por fora. O Dorival Júnior e o também o Fernando Diniz. Qual dos três, qual o melhor nome que o Fluminense tem? Essa é a dúvida do momento. Bom, se o Fluminense conseguir fechar qualquer um dos três, já é um bom nome nesse momento atual do Fluminense. Mas o Dorival Júnior eu acho difícil, porque acabou de sair do Flamengo, onde ele foi vice-campão brasileiro. Eu acho muito difícil que ele vá para um Fluminense cheio de problemas financeiros. Eu acho que ele só vai topar um time que esteja melhor estruturamente na parte econômica. Já o Diniz, acho difícil também, porque ele é muito ali da região de São Paulo. Mas ele também tem um destaque do Fluminense também. Ele foi um grande jogador do Fluminense em 2001, 2002, na campanha que o Fluminense chegou na fase final do Brasileiro. É, mas ele quer um lugar para tranquilidade também, para trabalhar e poder fazer o que ele quer. O Fluminense não vai ter isso nesse momento. É verdade. E o Jair Ventura, que parece ser a primeira opção do Fluminense, o que acontece? Ele treinou anos o Botafogo na base, então conhece muito esses jogadores que o Fluminense está subindo na categoria. Então ele pode conhecer até subir muita gente do Sub-20. Então ele tem um conhecimento do futebol do Estado. Então por isso que ele deve estar na frente, despontando nesse momento. É verdade. Vamos aguardar então os desdobramentos destas novelas. Por hoje é só, Amiro. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos. Até amanhã, meninos. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Justiça do Rio de Janeiro ordena redução do pedágio da Via Dutra. Município do Rio planeja conceder reajuste no salário de janeiro de 2019. Senado pauta projetos que coíbem maus tratos a animais. Carteira Nacional de Habilitação com Chip é adiada para o final de 2022. Presidente Emmanuel Macron anuncia o aumento do salário mínimo na França. Autoridades indianas adotam restrições para preservar o Taj Mahal. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Adriana Souza. Ivânia Barbosa. Reportagens Aline Duvali. Cíntia Moreira. Marques Ana Ujo. Vinícius Marçales. Redação Adriano Dias. E Jade Marinho. Na técnica Clévia Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Analisando os Fatos. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de Credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.